Ok, agora só falta eu matar o Apple e finalmente eu vou conseguir dominar todo mundo. Ei, ei, ei. Que raios você tá aí fazendo? O que raios você está fazendo aqui, Cartoon Cat? Eles me transformaram em um robô e agora eu vou ter vingança. Você foi um deles que quase me matou. Ah, então vem me pegar. Ah, é? Então eu vou, eu tô vindo aí, hein? Você vai ter que fugir, hein? Não dessa vez, porque agora eu tenho a minha arma. Ah! Ah! Vem aqui! Action! Deixa eu comer essa delícia! Deixa eu comer! Ai, que delícia! Muito bom! Comei tudo! Finalmente consegui comer tudo! Agora sim! Agora ninguém pode me parar! Peraí, quem tu é? Peraí, quem tu é? Que desgraça! Que desgraça! Meu Deus do céu! Que... Oxi! Que bicho é esse? Ah! Ai! Quase me mordeu! Seu bicho que nem uma mãe! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ah, meu Deus, eu quase morri, aquele bicho quase me bugou, pelo menos eu consegui sobreviver. Ei, que bicho é esse? Peraí, tu não é o meu professor de matemática? Sim, agora eu vou te matar! Mas por quê? Você teve uma nota mal, agora tome essa! Não dessa vez, seu idiota! Ah! Ninguém vai conseguir me matar! Ok, agora eu tenho que continuar. Estamos na parte 4!